hoje está muito animado que hoje eu recebi as botas que o fã mandou para nós eita rapaz, está bom demais hoje rapaz se eu estou enganado de tempo a século eu vim te falar que a coisa hoje está boa é o que que vai ter uma festa hoje? é um fã lá do Rio de Janeiro que mandou umas botas para nós rapaz não me diga aí eu estou esperando aqui que o Merado vai trazer para nós duas botas? rapaz eu estou pensando em duas botas mesmo olha e as botas estão furadas cara é furadas? é furadas pois é aí cadê as botas? foi o sapatinho verde é o sapatinho verde esse aqui é o sapatinho de couro mesmo é barrar a bota não tem bota aí cadê o Merado? estou esperando ela aqui rapaz aí é o que você tem que fazer eu tenho que fazer eu tenho que fazer melado melado e aí beleza aí aqui você já estou esperando o presente eu não tinha para você que estava falando aqui o fã nosso esquito mandou um presente para nós mandou um foi para mim? calma aí calma aí olha tem um fã inscrito do canal que lá do Rio de Janeiro que mandou aí um um presente para nós agora peraí que tem uma tem uma carta aqui dentro tem uma carta aqui dentro o nome da pessoa que mandou aqui aí olha olá alô senhor Orlando Lima lá do no Rio de Janeiro você foi o cumpadre do Orlando que mandou é valeu meu cumpadre aí o Orlando aí mandou aí ó mandou aí três pás de bota três pás de bota aí tem uma botazinha mais pequena que é para o Zenone mas por que é mais pequena? é olha porque tu é mais pequeno olha é mais pequeno tem que ser uma bota mais pequena o que é isso? tem velado aí tem as botinhas mais mais grandes que é tipo esse aqui outro tipo velado e tu é grande? não mas você é maior do que tu não é agora vamos olhar aqui né rapaz aqui é qualquer forma um presente um presente ó olha rapaz essa aqui é grande não é sua não essa aqui é mais de você cai outra eu peço que dá certo para tu é aqui ó ó rapaz o homem deixa é teu coração muito bom né mandará do Rio de Janeiro uma distância dessa hein cavaleira olha aí ó agora essa pequenininha aqui deve ser a toa não é melhor mas esse fã aí esse inscrito aí compadre Orlando de Lima é o cabra que tem compensamento olha eu estava pensando com as botinhas dessas para acabar com ela melhor da obra aqui pode cair até uma pedra em cima aqui ó isso aqui é bom também ter que jogar bola com ela é é cara aqui pode cair até uma pedra aqui em cima aqui aqui olha aqui olha 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 é ladanha olha aí ó pode soltar olha vai quebrar o bicho aí não tinha ferro no pé meu lado é ferro que tem dentro é é ferro cara rapaz mas muito obrigado o fã nosso que mandou esse esse pedente aí para nós aí ó outro pato aqui ó e aí meu lado não tem que bater na cabeça não que tem bola não tá vendo cara aqui rapaz aqui é como é que dá certo que eu estou pensando não tem que pô mas vai lá vai lá aí é isso aqui aí nossos agradecimentos aqui nossos amigos Orlando que mandou essa dar uma volta para nós aí lá de Rio de Janeiro que agora espera o tio Rose para ser muito dancórdia para andar no moial aí né trabalha na faixa aí cuidando do gado em boi do tal trabalha na roça né é muito bom então nossos agradecimentos muito obrigado Ei, meu lado. Mas aí, ó. Esse sapato aqui, eu pensei muito. Esse sapato aqui, eu vou cantar com ele. Mas vamos fazer o seguinte, meu lado. Tu falou bem aí. Tu anda campeando no mato, né? Tu anda muito campeando no mato, meu lado. Vamos fazer o negócio aqui rapidinho, meu lado. Vamos fazer o negócio aqui rapidinho, ó. Eu tenho esse sapato de couro aqui, ó. Aqui, tipo assim, ó. Sapato aqui é de couro, só que vira uma bola aqui, ó. O jeito que é embaixo, é em cima, olha aqui, ó. Tudo é couro bravo, olha aqui, ó. Ele vira aí a bola, ó. Olha aqui, olha. Fica tipo uma bola aí, olha aqui, ó. Uma bola, e para que eu quero o sapato da calçada? É para rogar a bola? Melado, isso aqui, ó. Isso aqui é couro puro. Não quero como tu, que anda no mato direto. Isso aqui, tu pode pisar em toco. Pode pisar em toco, que ele... O toco se quebra. O toco se quebra e também... Tu quer me dar isso para mim? Não, eu quero é trocar nas botas, cara. Hein? Eu quero é trocar nas botas. E tu não atinhas tu? Não, mas essas botas aqui, Melado. Essas botas aqui, é de eu trabalhar na obra. Qual bicho é melhor, né? Vai, ó. Essa daqui, esse tipo aqui, é para mexer massa, concreto. Aí tu não enxerra o espéculo com essa de concreto. Eu estou certo ou estou errado, Melado. Aí, o fã que mandou, ele não vai esquentar a cabeça. Porque ele já mandou para tu. Aí tu faz nada que tu quiser. Tu quiser até comer, aí tu come, que é tua, né? É bom sapatinho. É feio, mas... Eu acho que eu sou sem vergonha de estar pegando as coisas que eu recebi do fã que mandou o prêmio para a gente. Ou eu ir trocar no sapato velho igual esse aqui? O que tem de bom? O que tem de bom nesse sapato? Não, é couro puro. O sapato deixa aqui, ele não se acaba nunca. Nunca. Ó, isso aqui é só couro puro. Ele vira até a bola. Vê que é aí embaixo, aí em cima, olha. Isso aqui é cinco anos atrás, tinha um bicho que deixa. Não, é... É não, tipo assim. Aqui não é couro puro. Tá feio, mas é bom mesmo. Aí, ó. Aí tu vai me voltar quanto? Não. Você está ficando maluco? Você acha que eu vou rodar um sapato que quando eu deixo numa bota, me deixa de volta a dinheiro, meu irmão? Ainda faz aqui um rito de volta ainda. 24 de volta. Faz com 20 de volta. Não. E aí, se você quiser. Se eu não quiser, dê cá. Dê cá. Se você está com o resto, eu não estou assim para perder tempo não, meu irmão. Se você quiser. Se você não quiser, dê cá. Me dê a bota aqui. Se você não quiser. Se você quiser, me dê logo que eu me arra a bota. Vai me... Tu me volta os 20, né? Eu te volto não, cara. Vou voltar os 20. Vou voltar os 20. Vou voltar os 20. Pau, você me voltar os 20, meu irmão. Eu te voltar os 20. É, tu me voltar, cara. Eu não vou lhe voltar nada não, rapaz. Porque aí toca a bota nós. Do sapato velho. Mas é velho, mas é couro, cara. É couro puro, meu irmão. Para tu. Para tu que trabalha. Até o fã que mandou esse... Esse... Tem gente aqui falando. Nós está vendo que eu estou certo. Aí a gente pensa assim. Pô, o Zé Nunes aí está certo. Os fumelados aqui andando... Os fumelados andando mate direto no meio dos tocos. Aí um deixa aqui. Tu pisar no espinho. Vai requebrar o espinho. Se pisar no toco, quebrar o toco, cara. Eu não estou certo, tipo assim. Aí ele lá vai dizer. O Zé Nunes está certo. Aí, viu? É o sapato velho dele. E o que que tem? Tu não é velho. Por isso que tu está... Tu não é velho. Tu não está vivendo, boca aberta. Tu não é velho. É bom, pois pega. Um no outro, né? Um no outro? É. Rapaz, tu não já não queres me voltar não, cara. Pois fala o seguinte. Eu vou botar o sapato. Eu vou botar o meu aqui dentro. O sapato do meu. O nosso só mandou para mim. Para mim. Mandou para tudo. Agora eu vou botar aqui dentro. Aí. Um no outro, né? Não. Aí. Para seco eu não vou fazer negócio mesmo. Porque ele já está calçado. Eu só quero isso mesmo. Eu só tenho dois para ir mesmo. Aí. Aí. Eu vou para o pé descarrega. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou sair daqui. Aí. Depois eu trago, hein? Depois eu trago. Eu só quero. Eu só quero que eu saia esse sapatinho aqui. Quando eu for trabalhar. Eu vou botar as meias, né? Eu vou botar essa carreira, né? Eu trago. Aí, meu irmão. Hoje está feito o negócio, meu irmão. Aí eu já vou, viu? Que eu não gosto do restaurante. Mas eu não sei para quem tu é. Olha. Olha. Você foi quem doou na festa, meu irmão. Aí. Olha. Olha. O sapato aí está rasgando. Isso aí é. Ei. Melado. Isso aí é. Isso aí é cão duro, meu irmão. Ei. Ei, Zé. Veja. Ei, Melado. O sapato aí está rasgado. Está rasgado? Está rasgado? Está rasgado, olha. Foi você que rasgou. Que vergonha, rapaz. Foi você, velho. Como é que você quer vender? Olha. O sapato aí rasgado, deixa aqui, olha. Eu não gosto. Olha. Está de manchar do negócio. Está de manchar. Isso aqui não é rasgado não. Isso aqui é só uma borrachinha, velho. Isso aqui foi uma pedra que bateu nele aqui. Uma pedra? Isso aqui é muito bom. Isso aqui não foi o canto que é rasgado que eu dei. Isso aqui é só um pedacinho da borracha, Belado. Vai dar certo mais o negócio não. Vai dar certo. Eu nunca fiz negócio tanto de machar. Eu estou com 55 anos e nunca tinha que machar um negócio para um homem. Você fez negócio. Foi como? Não foi esse moleque não. E aí? Aí você perdeu. Olha aqui na minha bota. Olha aí. Foi mandar uma bota para mim. Você está querendo pegar a minha bota com esse sapato. Olha aí. Corre ela para você ter pensado antes, Belado. Porque eu não faço negócio de manchar não. Eu tenho negócio de homem. Eu quero minhas bota. Você quer, eu sei já querendo. Porque eu não quero não. Aí seu sapato velho. Seu sapato é seu. Aí diz mais. Até mais uma coisa. Eu amo para ele o negócio. Eles erram de manchar o negócio. Tu não está nascendo um desse não. Tu não está nascendo um desse não. Tu não está nascendo um desse não. Seu pai não está. Olha. Você vai estar com a bota. Você fica com a bota. Você fica com a bota. Você vai ficar só com a bota. Não é para pentear grande essa bota aí não. Tipo assim. Olha. Você está com a bota. Está só com essas botas aí. E a outra? A outra está aqui dentro. Eu não vou me entregar não. Para você aprender a fazer negócio. Você é humilho. Eu posso receber o sapatinho. Aí se você me dá vinte contas. Eu quero repetir mesmo. Só você aprender a fazer negócio. É todo mundo. Só você deixar de ser moleque. Viu? Vai ter que dar os vinte contas. Vai ter que dar os vinte contas. Você vai ter que me entregar. Se você quiser ficar com a bota. Só você aprender a fazer negócio. Viu? Vinte contas. Vai. Me dar os vinte. Aí sim. Aí você aprender a fazer negócio. Viu? Faça o negócio. Deixa. Você tem que pensar antes cara. E olhar para aprender a fazer negócio. Melado. Aí. Pega sua chinela. Aí. Pega sua chinela. Calma seu sapato vai. Você deve ter sabido. Sabido não. É o. Para que que você pegou? Você está vendo? Eu ia ouvir que é só na lábia aí. Para você aprender a saber fazer negócio. Viu? Para você aprender a fazer negócio. Viu? E eu já vou já. Eu estou perdendo tempo aqui. Porque você. Você. Eu ia levar a bota. Eu devia ter vontade. Mas aí de qualquer forma. Eu agradeço aí o nosso senhor aí. Que me deu esse presente que eu coloco aqui. Eu agradeço muitos anos de vida. E Deus lhe abençoe. E aqui hein. Galera. Ficam meus agradecimentos aqui. Em nome aí do. Do. De nós. De nós todos aqui. Do Zé Nunes de Plaseca aqui. Agradeço aí. A nossa amiga Orlando. Que mandou essas bota aí para nós. Muito obrigado. E também a todos que. Que acompanham o nosso canal aí. O pessoal de todo o Brasil aí. Que curta nossos vídeos. Muito obrigado. Desculpa as brincadeiras aí. Tá certo? E a gente daqui diretamente. São Luís aqui. Um abraço especial para cada um que chegou no canal. Que vocês curtam e compartilhem com os amigos aí né. E aquela. Aqueles que a gente se inscreva. E faça parte dessa família. Amanhã para todos aqui. A irmã Caldeira. Vai alojão aí. Vai alojão aí. Vai alojão aí para cada um que assiste nossos vídeos. Né Berardo. Vai alojão aí para o Pai de Orlanda aí. Para o Pai de Orlanda aí. Para o Pai de Orlanda aí. Pai de Orlanda aí. Pai de Orlanda. Deus lhe abençoe Gustavo. Deus lhe abençoe Gustavo. Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida. Saúde. É isso aí. Amém. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser galera. Ia. E logo em breve. Vou conseguir uma caixa postal aí. Se alguém quiser enviar algum. Algum recebido para a gente. Alguma lembrança. Né. Alguma lembrançazinha aí. Se alguém quiser enviar para a gente. Eu vou. A caixa postal. Conseguir uma caixa postal aí. Valeu. Um abraço para todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.